E aí, beleza? RS André aqui, trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez aqui com o Clay Hunt Start Primeira vez que eu trago um jogo aqui de smartphone no canal Esse jogo aqui que dá pra estar jogando no Android e no iOS E mano, é um jogo muito bom Pra quem tá sem internet, sem nada pra fazer Um tempo livre e tá jogando, rapaz É um jogo bem divertido Em que dá pra estar fazendo tiro ao prato E caça de pombas, mano Além disso, ainda tem o Clay Hunt Pro Que dá pra estar caçando fazões e patos Além de outras atividades de tiro ao prato Beleza, rapaziada? Então, mano É um jogo que tem uma gravidade e uma física muito boa Comparados a da vida real Porque, mano, a CS é muito parecido Realmente muito parecido E lembra, mano Me ajuda muito Me ajudou muito Eu faço tiro esportivo E, mano, realmente Pode parecer estranho que eu vou falar Claro, não é a mesma coisa Segurar um celular e uma arma, né? Só que assim A diferença De quanto tem que mirar na frente De um animal Ou de um prato Como na vida real É muito parecida, rapaziada Esse jogo é bom por causa disso E ele funciona com Wi-Fi Sem Wi-Fi, né, mano Não precisa ter internet Então, mano Tem vários modos aqui Tem o tutorial O Trap O Skitch O Sporting Clays E o Pigeon Hunt, né? Que é a caça de pomba Então, mano Vou começar aqui pelo tutorial com vocês Tá mostrando aqui, ó Esse aqui é o jogo lá Quando inicia o jogo, né? Então, mano É só pra tirar aqui nas latinhas Derrubar as latinhas aqui, ó Isso aí é pra tá aprendendo como jogar Vou fazer todos os modos com vocês Aí eu consegui E, mano Ah, provavelmente a gente levantado já tava tirando Depois a gente queria o tiro Mas, enfim A gente já tá tirando umas táctilas Vou tirar tudo aí, então Mano E é muito parecido com a vida real, por exemplo Porque a tal distância O chumbo vai se expandindo, né? Quanto mais perto Menos o chumbo abre Ele vai abrindo Quanto mais longe Mais no final Mais ele vai se abrir Vai ficando mais difícil De acertar o alvice Eles deixaram bem Ficados no jogo E na caça de ponta Aí no tiro ao prato É realmente isso que acontece mesmo Tem que mirar na frente, né? Claro que eu posso Dependendo da velocidade Da altura Da distância Mirar na frente É a solução Enfim Eu tô fazendo aqui no tiro ao prato Tem um tiro ao prato aí Mas aqui acho que não é nem pra tirar Acho que é só pra acompanhar ali Que é pra ir treinando bem Pra quando for jogar o jogo normal, né? Aí é só ir acompanhando Vamos ver que tem mais aqui, ó Só acompanhar ali Enfim, mano Não é nada mais do que isso Aqui é mais outra atividade De ficar acompanhando E, mano Pra tempo livre Quando tiver aí cansado Da rotina do The Hunter Do The Hunter Classic Do Hunting Simulator Hunting Simulator 2 É uma alternativa muito boa, rapaziada Aí tá num ônibus Tá numa viagem Não tem nada pra fazer Tá sem sono O celular tá ligado ali Não tem internet Joga esse jogo, mano É bem legal Bem divertido Garanto que vocês vão gostar Enfim Esse é o tutorial Agora eu vou estar mostrando O trap aqui pra vocês O trap é pra estar atirando aí É fazendo Tirou o prato, né? Tem que gritar aqui Pro cara jogar Acerta no voo Tem um tiro só Uma arma de um cano Uma 12 Calibreiro Ó, errei, mano Que coisa fia Ficou pertinho da minha Mas, enfim Uma 12 de um cano Só tá atirando lá no prato Isso aqui eu já tô com bastante prática No jogo, rapaziada Que faz tempinho Já que eu jogo Então, pra vocês que forem iniciar Não é tão fácil assim Mas, pra mim Já tá bem tranquilo Então, é só tá atirando Fazendo disparos aí Enfim, mano Não é nada mais do que isso aqui Acertei de novo Vamos ver se ele vai certinho ali Acertei Então, mano É isso aí Aí, aí É só ir atirando até o final Eu acertei lá no pontinho Parece bem Certinha a trajetória dos churros, ó Onde que eles pegaram no No prato Aí, ó Acertei de novo E vamos atirando, mano Até ficar aqui, ó Até terminar Faltam 3 disparos Só errei o segundo, né, mano Pra que judiaria Aí foi Mais um Pegou uns 3 chumbos ali Às vezes pega bastante Às vezes pega pouco Acertei de novo, ó Mais um aqui E vamos Fugirar minha trajetória Então, mano 14 Errei 1 Então, vamos voltar E agora Vamos aqui Vou tá mostrando pra vocês O skit Que é o outro Pichete de estar atirando aí Nos pratos Aí, eu tenho que pedir Pra lançar Lançou Atirou Esse aqui tem 2 tiros Dá pra estar acertando em 2, ó Aí Acertei também, né De novo Acho que o mais fácil Ainda é o primeiro, mano Aquele tiro o prato com um só Acho mais fácil Depois esse aqui É o segundo mais fácil E depois dos Tirar o prato No Sporting Clays É o mais difícil, mano É dificinho aquilo lá Eu nunca consegui completar Todas Acertar todas Já nesses outros Eu consegui acertar todas Aí, acertei Vou tirar aqui também, ó Aqui, mano É isso aí até Acabar aqui Beleza, rapaziada? Então Atirei até sem querer O primeiro tiro Aí Então, mano É só ir atirando aqui Até acabar Agora eu vou tá mostrando Pra vocês os outros Senão eu vou perder Muito tempo aqui também Tem aqui o Sporting Clays Que eu havia falado pra vocês Eu vou fazer assim agora Então, mano Vou acertar Quando eu errar Eu paro Vai pedir Tá, acertei no segundo Não errei totalmente Agora tem dois Agora completa já Eu tenho dois chips Pra acertar dois negocinho Aí, acertei Aparece certinho A gente pegou o chumbo, né Vou atirar aqui, ó Aí, acertei de novo Pegou alguns lá em cima Até tirei meio bom Mas foi Ah, errei o segundo, mano Tá, errei Eu falei, né Eu falei que se errasse Ia tornar Então, mano É isso aí Esse é o Sporting Clays E aqui o mais esperado, mano É a Pigeon Hunt, né A caça de pombos aí É três minutos Pra tá matando A maior quantidade de pombos Que encontrar Então, mano Três minutinhos aqui Vamos foguetear tudo Agora começa a aparecer Pobo de tudo Então, ó Primeiro já foi Vamos ver se tem mais Lá, ó Acertei também Ok, lá Ah, errei Acertei Outro ali Ah, errei Nossa Acertei aquele Que foi também E ali do lado, mano No canto superior Superior esquerdo Aparecem ali Os pombos que eu tô matando Isso Principalmente, mano É do pombo Dependendo da velocidade Da distância Tem que mirar Mais na frente Mais pra trás Ah, errei tudo Meu Deus Aí acertei 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 Vou tentar os dois Não tiro lá Os dois, mano Consegui Então aqui Errei Acertei aquele ali Ah, aquilo lá não foi Agora foi Agora sim Eu vou fazer a festa aqui, ó Dois não tiro Foi Os dois não tiro Já foi 21, mano Ainda falta um minuto e cinquenta Conseguindo 10 Já consegue uma estrela Conseguindo 22 Conseguindo 30 Pra mais Ó, dois não tiro de novo Aí já consegue 3 estrelas Eu tô no caminho aqui Dei 3 estrelas Aí eu já consegui 25 Ainda tem muito tempo São 13 minutos de tiro Foi metade Eu já tô com 26 Mais um ali Ali eu atirei mal Agora foi Não, não, tá Ah, que difícil Aí Errei Isso aqui foi finalmente Foi de novo Foi de novo Foi de novo Ah, tá vendo A sequência bonitinha Foi de novo Ah, agora acertei Só que engraçado Que essa arma aqui Tem munição infinita, né É uma 12 pump Que normalmente tem 6 8 tiros Dependendo 8 não sei Chega aqui Mas enfim 6, 4, 5 tiros Essa aqui é tiro infinito Isso sim Quem já sabe Isso aqui não é Tanto sim Mas mano A física A gravidade aqui do jogo É muito Perfeita Comparado da Da vida real Então mano Vamos jogar um smartphone Que fazia tempo Que eu queria trazer Pra você ver Uma coisa diferente Até então Os vídeos foram Um DS4 Esse aqui não Mano Errei Vamos ver Tem 41 já Falta 20 segundos Já consegui as 3 estrelas Mas vou atirando Até Até matar o máximo Que eu conseguir Agora Eu fiz uma sequencinha Boa É sempre melhor Atirar As que vão de frente E as que vão de costas As duas Não, só uma Não, acertei outra Que eu nem queria acertar Mas foi duas também Aí ó 48 Consegui ali ó Meu novo recorde 48 Então mano Acho que era 46 Foi o melhor recorde Com vocês rapaziada Então é isso Era apenas isso Rapaziada Queria estar mostrando Esse jogo pra vocês Então aí fica a dica Quem quiser baixar Aí serve pra Android e iOS Quando tiver com tempo Livre Aí sem nada pra fazer Cansado do The Hunter Do Hunting Simulator É só estar baixando Esse jogo E estar jogando também Beleza rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um vídeo um pouquinho diferente Caso tenha gostado Deixe o like Compartilhe o vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Ative o sininho Para as notificações Eu vou ficando por aqui Valeu Até mais E tchau